É só chegar o inverno e pronto. Os casos de gripe se tornam mais frequentes. Muita gente se engana ao pensar que a gripe é um problema de pouca gravidade. É que às vezes ela é confundida com o resfriado. A verdade é que a gripe pode sim causar complicações. E é por isso que o Ligado em Saúde preparou um programa para você saber como se proteger. Vamos contar qual é a diferença entre a gripe e o resfriado, como evitar o contágio e o que fazer se a gripe mesmo assim pegar você. Tudo isso agora. E quem vai falar sobre a gripe é a virologista Marilda Siqueira. Ela é do Instituto Oswaldo Cruz, o IOC aqui da Fiocruz. Tudo bem, Marilda? Como vai? Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada. O prazer é nosso. Marilda, começa contando para a gente o que provoca a gripe. A gripe é uma doença provocada por um vírus chamado influenza. Tanto assim que em alguns países ela é conhecida como influenza e não como gripe. Gripe é o nome francês que a gente adaptou para o nosso país também. Copiamos deles. E esse vírus, ele se apresenta como três tipos, influenza A, B ou C, causando então essa infecção respiratória que pode ser aguda ou pode até levar a casos graves. Então é um vírus que causa essa doença. E muitas vezes quando alguém espirra todo mundo já fala, é gripe. E nem sempre é gripe, né? E nem sempre é gripe. A maior parte das vezes provavelmente não é gripe. A gripe ela é confundida, né? Com resfriados ou até com uma rinite. Sim. Uma alergia qualquer, muitas vezes. Sim, porque existem vários vírus, bactérias e outros patógenos respiratórios que podem dar um quadro clínico bastante semelhante entre eles. E que sem um diagnóstico de laboratório, nós não podemos afirmar qual deles que está causando aquele determinado quadro respiratório. E o que diferencia a gripe desses outros problemas? Assim, nos sintomas, né? Enfim, na gravidade também. A gripe, ela pode dar um quadro assintomático ou um quadro leve de uma febre mais leve, um sintoma respiratório, uma tosse, uma coriza. Como pode complicar? Dar quadros mais graves, mais agudos. Normalmente, a gripe ela ocasiona um quadro de início abrupto, começa rapidamente com uma febre alta, dando tosse, dando dor de cabeça e dando dores pelo corpo depois de alguns dias. Tem muitas pessoas que, inclusive, confundem com dengue, sabia? Porque esse início da gripe, com dores pelo corpo, você fala, ah, parece que passou um caminhão em cima de mim. Ela derruba muitas vezes. Derruba mesmo. E, então, esse quadro respiratório, ele pode ser confundido com vários outros também. E, em alguns grupos de pessoas ou alguns indivíduos mais suscetíveis, esta infecção pelo vírus pode evoluir a quadros mais graves, dando, então, pneumonias, por exemplo. Quer dizer, ela não é tão leve, né? Não é tão leve. Pensa por aí. Não, não. Ela pode, ela se apresenta, dependendo de cada um, né? Ela se apresenta de diferentes manifestações clínicas. E por que que nos meses mais frios a gente costuma ficar mais gripado, né? Os casos de gripe são mais comuns. Por quê? Qual a associação? Muita gente acha que é por causa do frio, apenas, mas não é só isso. Não, é por causa do frio, apenas. O frio, ele favorece que esse vírus, como ele é transmitido de uma pessoa a outra, esse, no inverno, essa transmissão se dá de uma maneira, o clima, ele é mais úmido e favorece essa transmissão melhor entre as pessoas. Além disso, no inverno, as pessoas normalmente ficam mais dentro de casa ou em ambientes fechados, não abrem tanto as janelas. Então, a circulação do ar não é tão favorável quanto no verão, por exemplo, e que favorece a transmissão não só do vírus da gripe, mas de outros vírus e outras bactérias que causam doenças respiratórias pelo confinamento das pessoas também. E o vírus da gripe, ele também tem uma particularidade, né? Assim, o influenza, ele, enfim, ao longo da história, a gente tem vários eventos aí, inclusive de pandemias geradas pelo vírus influenza, pela gripe, né? Gripe espanhola, gripe asiática, enfim, o susto que a gente levou com o H1N1, né? Por quê? Qual é a particularidade desse vírus que torna ele assim tão, enfim, podendo causar uma pandemia até, né? Tão sério. Ele tem uma particularidade diferente de outros vírus, porque ele pode apresentar na parte genômica dele, onde está toda a informação que o vírus tem, que nós também temos, todos os seres vivos têm essa parte, esse genoma, ele pode apresentar algumas mudanças bastante pontuais e que normalmente ele faça mudança a cada ano. Por isso que a gente tem que tomar a vacina a cada ano, porque o vírus pode mudar. Ou então ele pode fazer mudanças maiores no seu genoma e que favorece o surgimento de cepas do vírus, dos quais a gente não tinha estado em contato ainda. São cepas novas dos vírus. E é isso que torna ele mais grave? É isso que torna ele mais grave. Algumas dessas cepas novas que surgem, elas são potencialmente muito mais graves, mais patogênicas do que outras. Então, por exemplo, nós tivemos em 1918 a famosa gripe espanhola, que matou, de acordo com vários relatos da literatura, em torno de 40 milhões de pessoas, matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. É claro que naquela época o quadro também favorecia. O mundo estava saindo de uma guerra mundial, as pessoas, claro, a fome era maior do que era hoje em dia. O sistema de saúde não era organizado como nós temos hoje em dia. Não tinha vacina, não tinha nem antibiótico naquela época. É, mas ainda assim hoje em dia você entra em contato com o vírus mais agressivo, né? E a população ainda não imunizada, sem ter contato com eles, pode gerar um problema muito sério. Pode gerar, como nós tivemos em 2009 uma pandemia que não foi tão grave assim, mas que ela causou muitas mortes no mundo todo. Então, nós temos que, esse vírus, ele tem essa particularidade de mudar genomicamente, podendo então se apresentar de uma nova cepa, um novo tipo, que outros vírus não têm essa mesma capacidade. Por isso que ele favorece o aparecimento de amostras ou de cepas dos vírus com potencial pandêmico. Quer dizer, dependendo do perfil dessa pessoa também, que pega essa gripe, né? Tem grupos aí que são mais fragilizados, que podem apresentar complicações por conta dessa gripe, né? E é por isso que já tem alguns anos, 14 anos, que o Ministério da Saúde promove uma campanha todos os anos para vacinar a população e prevenir aí os tipos mais comuns de gripe que estiverem circulando no momento. Vamos dar uma olhadinha, a gente fez uma matéria aí para falar do balanço dessa campanha que aconteceu esse ano. Vamos ver. Seguindo uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, de 5 de maio a 1 de junho, o Ministério da Saúde realizou a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Desenvolvida pelo Ministério em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde, para a ação em 2012, foram mobilizados cerca de 240 mil profissionais do SUS, distribuídos em mais de 60 mil postos de vacinação em todo o Brasil. A meta para este ano foi imunizar 80% da população considerada mais vulnerável a vírus da gripe. As pessoas com mais de 60 anos, crianças com idade entre 6 meses e 2 anos, mulheres grávidas, profissionais de saúde, detentos, indígenas, portadores de doenças crônicas e imunodeprimidos. Até o dia 24 de maio, pouco mais de 15 milhões e 800 mil pessoas foram vacinadas, o que corresponde a apenas 52% da meta. A desinformação é apontada como um dos grandes desafios da campanha. Na época da epidemia da H1N1, houve uma boataria que acho que só fez prejudicar a imunização das pessoas. Então é um boato que só prejudica o objetivo do Ministério, que é imunizar e proteger essas pessoas. O que acontece? Às vezes a pessoa já está com o vírus da gripe. Aí quando ela toma a vacina, a flora mais, ela acha que é por causa da vacina, mas nem sempre é por causa da vacina, entendeu? O vírus já está incubado. Mas quem já teve gripe sabe da importância de se vacinar. Com a vacina já se previne mais, né? Ganha mais uma segurança, né? A proteção contra a gripe é importante. Gripe é uma coisa boba, mas também pode matar, né? Se a pessoa não se cuidar. Então se você pode tomar vacina, você vai ganhar mais imunidade, né? Para conseguir viver melhor, né? De acordo com o Ministério da Saúde, os casos de gripe, principalmente os mais graves, vêm caindo nos últimos anos. Só em 2011, foi registrada uma queda de 11% nos casos agudos da doença. Quer dizer, os casos mais complicados foram reduzidos. Quer dizer que a vacinação, a campanha, vem trazendo bons resultados para o país. Com certeza. Me tira uma dúvida, porque você falou dessa especificidade desse vírus, que ele é muito mutável, né? Isso. E como é que eles fazem na prática? Eles pegam, então, esses tipos principais que estão circulando naquele momento, né? Para fazerem essa vacina. Mas, então, isso não é a garantia de que você não vai ficar mais gripado naquele ano, né? Não é a garantia. Qual a eficácia dessa vacina? Primeiro, vamos falar dessa rede mundial, que é uma coisa muito interessante. A Organização Mundial de Saúde, ela tem, em 135 países do mundo, uma rede de laboratórios que monitora quais são as amostras de vírus influenza que estão circulando naquele ano. E isso é feito sempre bem próximo à campanha, né? Não, isso é feito, na realidade, bem antes da campanha. Por exemplo, do Hemisfério Sul, nós vamos ter agora em setembro, a gente tem todos os anos, no mês de setembro, nós temos uma reunião com a Organização Mundial de Saúde, todos os países, em que, então, a gente vê e estuda e analisa quais os vírus principais, dentro dos vírus influenza, as amostras principais que circularam naquele ano. E aí, é dada uma recomendação para a indústria farmacêutica produzir as vacinas, a vacina para o influenza, de acordo com as amostras principais que circularam naquele ano. Então, a vacina que está sendo dada este ano na população brasileira, ela corresponde às amostras mais importantes e principais dos vírus influenza que circularam no ano passado no Hemisfério Sul. Porque, normalmente, isso vai permanecer. Porque ela é a amostra mais, que é mais próxima, mais semelhante à amostra que está circulando este ano. E o que a gente pode esperar dessa vacina? Quem tomou a vacina pode esperar o quê? Que vai ter uma redução de quanto aí dos casos de gripe, ou das vezes que poderia ficar gripado? Tem um cálculo aí? Na realidade, a vacina, ela funciona para, dependendo da faixa etária que toma a vacina, ela tem uma eficácia diferente. Então, nos idosos, ela protege em torno de 80, 85% dos idosos. E é bastante. Alguns não vão ficar, que é muito. E isso, a gente vê estatisticamente aqui no Brasil, uma redução bastante importante na mortalidade por pneumonia nos idosos. Porque a pneumonia é uma das principais causas de mortalidade que matam os idosos. E isso teve uma redução bastante importante aqui no Brasil, desde que começou a campanha de vacinação. E eu acho que é uma coisa importante a gente dizer, que o Brasil é um dos únicos países do mundo que oferece gratuitamente a vacina para a sua população. Então, isso eu acho que é um respeito muito grande com a população brasileira, ter acesso em determinadas faixas etárias e grupos, terem acesso a uma vacina gratuitamente. Uma coisa ótima, né? Para o país. Certo. A campanha foi até o dia 1º de junho, né? Isso. Já terminou, mas teve aí um balanço de conseguir imunizar bastante aí as pessoas. Exatamente. E você acha que isso muda também, claro, o quadro no país, né? No próprio Sistema Único de Saúde, recebendo, então, casos não tão graves, ou enfim, não tendo tantas internações. Nós tivemos uma visão muito importante disso daí no ano 2010. Porque em 2009, nós tivemos a pandemia do vírus influenza. E chegou no final do ano, ele deixou de circular. Aí o governo fez uma campanha a partir do mês de março de 2010, e vacinou aproximadamente 90 milhões de pessoas no Brasil. Foi metade da população brasileira, praticamente foi vacinada. E o vírus, aquele ano, o vírus pandêmico, desapareceu no nosso país. Então, nós tivemos outros vírus de influenza circulando, mas não o pandêmico em 2010, a partir do momento que foi dada a vacina. Então, a gente viu claramente a importância de uma campanha de vacinação, né? De tirar de circulação o vírus que o ano anterior tinha causado um estrago muito grande na saúde da população. Que era voltada também para os grupos mais vulneráveis, né? Exatamente. É importante que isso seja dito. Grupos que possam se envolver aí casos mais sérios ou até complicações por conta dessa gripe. Mas se ainda assim, enfim, se você não estiver dentro desse grupo, ou então, ainda que esteja, se você ficar doente, se ficar gripado, né? A doutora Marilda vai dar aqui algumas indicações do que deve ser feito nesse momento. Mas a explicação vai ficar para o próximo bloco, viu? Espera a gente que a gente volta já já. O Ligado em Saúde está de volta. O nosso assunto de hoje é a gripe. E eu converso com a virologista Marilda Siqueira. Marilda, a gente falou de como é que é o vírus, né? A questão da campanha, como é que se funciona. Mas e se a pessoa ficar gripada mesmo assim? O que a gente pode esperar? Quanto tempo dura esse quadro de gripe? Isso. O quadro de gripe, ele dura em torno de 4 a 5 dias. E, então, muita gente toma um monte de remédios, antibióticos, e sai tomando tudo que o vizinho indica, que não sei quem indicou. Mas, na realidade, esse é o tempo mesmo que o vírus, normalmente, ele fica presente no nosso organismo. É claro que os casos mais graves, aí já é uma outra questão, pode ficar mais tempo, se prolongar e tudo. Mas, geralmente, ele fica de 4 a 5 dias presente com aquele quadro respiratório. Certo. Mas o que a gente pode tomar ou deve fazer, né? Porque também tem um mal-estar envolvido, às vezes uma febre, uma dor no corpo. A gente pode lançar a mão aí de alguns medicamentos ou o que não deve ser feito? É importante tomar o antitérmico, porque a febre normalmente é alta, na infecção causada pelo vírus influenza. E uma coisa bastante importante é descansar e se hidratar. Tem que tomar muita água. O nosso organismo tem que estar muito hidratado. Porque se a gente estiver bem hidratado, nós vamos evitar que aquelas secreções, que o catarro, que ele se condense. E isso daí pode levar que naquela secreção, naquele catarro condensado, aquilo ali é um meio de cultura, é um caldo para as bactérias depois, então, se multiplicarem. Então, o organismo hidratado, por exemplo, se a secreção estiver a nível do pulmão, você espela essa secreção mais facilmente, porque ela vai estar mais fluida. Então, é muito importante a hidratação. Tomar água, tomar suco. O que a criança, por exemplo, que a mãe tiver um filho, o que ele gosta de tomar? É um refrigerante? Tá bom, então vamos dar refrigerante, porque ele tem que estar hidratado. E por que a gente deve evitar o ácido acetil salicílico? Quer dizer, medicamentos que tenham como componente essa substância. Porque foi demonstrado que em alguns casos muito raros, o uso deste medicamento pode levar a uma síndrome chamada síndrome de rei. E que então, a gente, para evitar isso daí, evita-se o uso desse medicamento. Certo. E tem alguns sinais que a gente pode perceber que existe a urgência de, de repente, procurar um médico, um serviço de saúde? Em que casos, quais são os sinais de agravamento dessa gripe? Os sinais de agravamento são quando nós percebemos que a gripe, ela passou para o nosso tema respiratório inferior. Então, a gente já começa a ficar com uma dificuldade respiratória, às vezes um cansaço, aquele chiado no peito. Então, a febre não cede. Esses sinais, então, são sinais que levam a mãe ou o próprio adulto a procurar uma assistência médica. Certo. E eu queria que você desse umas dicas também para a gente de, quando a gente está gripado, como é que a gente evita transmitir esse vírus? Por exemplo, às vezes é um filho dentro de casa e pode transmitir para o pai, para a mãe ou a mãe que está ali em contato com o filho e não quer transmitir. Ou dentro do ambiente de trabalho, quais são as regrinhas aí, as orientações para a gente tentar, enfim, não sair distribuindo esse vírus por aí? É, uma coisa muito importante que eu acho, o primeiro lugar é a pessoa que está gripada, que está com qualquer infecção respiratória, ela não deve visitar pessoas doentes. Isso é uma regra que, às vezes, a gente tem um amigo ou tem um parente hospitalizado e vai no hospital estando gripado. Não pode. Ou então, às vezes, um bebê que acabou de nascer. Aí que, então, não deve mesmo. No caso de, dentro de casa, manter as janelas abertas, lavar as mãos com bastante constância. Normalmente, quando a gente está gripado, a gente, assim, é espontâneo, a gente faz isso, né? Sem querer. Isso, então, a gente tem que evitar. E aperta a mão de alguém. Aperta a mão de alguém. Então, evitar esse tipo de atitude e procurar usar, então, lenços descartáveis, sabe? E manter janelas abertas, ambientes ventilados, porque aí a gente pode evitar esse contato, né? O contato entre mãe e filho é um contato difícil de ser evitado, porque é um contato próximo e a mãe, ela é cuidadora daquela criança, né? É isso mesmo. Mas ela tem que, se a mãe tiver gripada, ela tem que evitar, assim, ter uma distância do filho dela durante alguns dias. Nossa, é difícil, né? É difícil. E nem sempre possível. Mas tem que se ajustar um pouquinho para evitar de transmitir a doença para a criança. E na época do H1N1, a gente teve uma... começou com um hábito que, em alguns casos, permaneceu, que é do alquinho, álcool em gel. Isso adianta ainda? Isso adianta. A gente deve permanecer com esse hábito? Sim. É bastante importante, porque você está fazendo uma limpeza das mãos. Agora, lavar as mãos com água corrente, o sabão, é tão eficiente quanto é usar esse álcool em gel. Na verdade, é mais para... por causa de que você estiver na rua, né? Exatamente. Não tiver muito mais como fazer. E tem muita gente que está gripada também e fala, não me dá dois beijinhos que eu estou gripado. Isso é uma indicação importante? Eu acho que é importante, porque a gripe é transmitida pelo espirro, pela tosse, pelo falar, né? E é claro que aqueles dois beijinhos ali é um contato muito rápido, mas quem está gripado pode estar com uma carga viral, com um número de partículas virais muito grande naquele momento. Então, se pode evitar, tem que ser evitado. Eu acho que é melhor prevenir do que remediar. A gente preparou também aqui uma dica, uma receitazinha, para quem estiver gripado, enfim, sentir que estiver gripando. Vamos dar uma olhadinha. Todo mundo sabe que para ter a saúde em dia, uma alimentação saudável é fundamental. E existem alimentos que, combinados, ajudam a proteger ainda mais o nosso organismo. É o caso dessa receita aqui. Um chá que a Lidiane Martins, nutricionista do Senac Rio, vai ensinar para a gente. Lidiane, que chá é esse? Esse é um chá antigripal, com a casca do abacaxi, a canela, a hortelã e o mel. Ele vai servir para aumentar a imunidade das pessoas, ou seja, aumentar a resistência, prevenindo e tratando a gripe. Então, nós vamos cortar o abacaxi e retirar toda a sua casca. Então, nós vamos colocar a casca do abacaxi em um litro de água e um pau da canela. Vamos colocar a panela no fogo. Vamos aguardar 20 minutos. Depois de 20 minutos, nós vamos apagar o fogo e vamos colocar a hortelã. E vamos deixar por mais 3 minutinhos abafado com a hortelã. 3 minutinhos depois, nós vamos coar esse chá. Na hora de servir, que nós vamos utilizar o mel. Um pouquinho de mel no fundo. Colocamos o chá. E utilizamos a canela para mexer. Receita pronta, o cheiro está ótimo. Agora eu vou provar, né? Muito bom, Lidiane. Qual é a indicação para consumo desse chá? Esse chá pode ser consumido quente a qualquer horário e é ideal para essa época de frio. Legal. Muito bem, Lidiane. Então, o Ligado em Saúde agradece a sua participação. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada, Eduardo, também por ter mostrado para a gente essa receita. Tem algumas outras orientações, Marilda, sobre alimentos que a gente deva preferir quando a gente estiver ali nesse momento mais gripado, em casa, doente? Eu acho que uma boa alimentação, ela é a chave de muita doença e previne muita coisa. Um chazinho desse, é claro que é interessante. É um conforto, né? Você está tomando uma coisinha quentinha, está se hidratando, ele não vai curar a gripe, mas ele vai, você está tomando vitamina C, o hortelã tem uma capacidade, ele parece que abre, assim, quando a gente toma um chazinho de hortelã, né? Ele ajuda. Se você estiver entupido, deve trazer um bom efeito, né? Traz um bom efeito. O mel é sempre bom. Então, eu acho que o conselho é se alimentar bem, não só por causa da gripe, mas pela saúde geral. Nós precisamos nos alimentar bem com frutas, verduras, sempre que é isso, é muito importante. E o que pode ser dito sobre esses suplementos? No caso, a vitamina C mesmo, tem muita gente que também sente que está gripando e aí compra aqueles efervescentes, né? De vitamina C, começa a tomar, ou então, enquanto está gripado mesmo, toma bastante aquilo, tem alguma comprovação sobre isso? É indicado o uso? Na realidade, a vitamina C, ela é um componente, é um produto importante em vários aspectos da nossa imunologia, né? Então, quando a gente pensa no nosso sistema imune, a vitamina C é um componente importante desse sistema imune. Então, portanto, ele está ajudando ali. Agora, quem está tomando a vitamina C ou efervescente, também está tomando água, também está se hidratando, está tomando uma vitamina. Tudo isso está ajudando, mas não é isso que vai resolver. A gripe, ela tem o período dela de acontecer, né? De quatro a cinco dias e o que interessa mesmo é ter uma boa alimentação, se hidratar e fazer repouso. Tá certo, Marilda. Obrigada aqui pela sua participação, obrigado pelas orientações, né? Para a gente conseguir sair dessa gripe se ela vier. Com certeza. Até a próxima. Até a próxima. E se você quiser sugerir um tema para ser tratado aqui no programa, escreva para o ligado arroba canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800 701 8122, mande também suas críticas e sugestões. E para assistir programas que já foram exibidos, acesse o site canalsaude.fiocruz.br. Eu espero você no próximo Ligado em Saúde. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto